Marcelo Maroni, vol. 5 Mas eu sei, não quero fazer amor comigo Acabou, me cansei Vou sair de fininho outra vez Acabou, vou abrir o jogo A ferro e fogo não dá pra viver Você se cansou da nossa relação E agora o meu coração Não sabe se ou se chora E agora você deixou A gente cair na rotina Nessa mudança de clima Fui eu quem mais sofri Marcelo Maroni Ela já não me beija Como me beijava antes E já faz algum tempo Que ela está tão distante Meu coração não sabe Se insiste ou se cai fora Pra você tanto faz Se ele riu ou se ele chora Acabou, me cansei Vou sair de fininho outra vez Acabou, vou abrir o jogo A ferro e fogo não dá pra viver Você se cansou Da nossa relação Agora o meu coração Não sabe se ou se chora E agora você deixou A gente cair na rotina Nessa mudança de clima Fui eu quem mais sofri Fui eu quem mais sofri Você se cansou Da nossa relação E agora o meu coração Não sabe se ou se chora E agora você deixou A gente cair na rotina Nessa mudança de clima Nessa mudança de clima Fui eu quem mais sofri Fui eu quem mais sofri Fui eu quem mais sofri confidence do sangue Fui eu quem mais sofri Fui eu quem mais sofri Fui eu quem mais sofri E agora você conhece Mas eu faço sorri Legenda Adriana Zanotto